...para o Alex Delos, ganha ainda assim o lançamento extremo argentino da equipa da Rui Vitória. Rui Vitória quer que a equipa suba no terreno, lançamento já executado, é para Soeferovic, à direita, ganha na luta com o Marcano, está perto da madeirola de canto, à direita, deixa para trás André Almeida, cruzamento para a grande área, corta Ricardo. Ricardo tira a bola da grande área, correria de Abubacar, vai com Jardel, chega primeiro o central do Benfica, depois sai Grimaldo a jogar do lado a esquerdo, passa arriscado, já perdeu, atenção ao Porto, à falta de Samaris a meio campo, sobre um jogador do Porto que era Héctor Herrera, pedem cartão os jogadores da equipa do Porto, o árbitro parece que não vai mostrar qualquer cartão a Samaris, deste lance dividido a meio campo, enquanto estamos já no minuto 90 do clássico. 90 minutos de jogo, com esta decisão da equipa de arbitragem, só falta o tempo extra para este clássico entre Benfica e Futebol Clube do Porto, ficar decidido, se mantiver o empate, vai ficar tudo igual na classificação. Bola para Maragal, liberta para Abubacar, pode ser perigoso, corte, defesa do Benfica, Herrera insiste o remate, e é um grande golo do Porto! É golo do Porto, marca Herrera! GOOOOOOOLO DO PORTO! É golo do Porto, é um golaço de Héctor Herrera, ao minuto 90, e o Porto coloca-se em vantagem, festa imensa no Estádio da Luz, feita por parte da equipa de Sérgio Conceição, é um tiro de Herrera, e o Porto chega ao 1-0, ao minuto 90 do clássico. Do jogo entre Benfica e Futebol Clube do Porto, com o golo de Héctor Herrera, o mexiqueiro que também tinha marcado, na última derrota do Benfica, frente ao Futebol Clube do Porto, a última derrota do Benfica, neste Estádio da Luz, tinha acontecido ainda sob o comando técnico de José Peseiro, tinha marcado Herrera e também Abubacar, pelos golos da vitória portista, e agora Héctor Herrera marca numa fase decisiva do encontro, pode ter feito aqui o golo da vitória deste clássico, o médio mexicano da equipa de Sérgio Conceição, falta muito pouco tempo para jogar, já ultrapassamos o minuto 90, apenas o tempo extra que vai ser concedido por Artur Soares Dias, vai faltar para este clássico ficar decidido, e caso não haja mais nenhum golo, o futebol Clube do Porto vai voltar à liderança do campeonato, temos agora apenas o tempo extra para jogar. Ainda não foi mostrada a placa por parte do quarto árbitro, da equipa de arbitragem liderada por Artur Soares Dias, golo de Herrera dá vantagem ao Porto, tirou a camisola Herrera, capitão do Porto, abraçam agora muito sentido a Sérgio Conceição, pede concentração, o técnico do Porto para estes últimos minutos, quatro minutos dados pelo árbitro do encontro, um minuto e meio já foi cumprido, vamos ver se há descontos sobre descontos, neste clássico da jornada, a 30 do campeonato, continua a festa do Porto no relevado da luz, vai ser o Benfica a retomar o jogo, agora à procura do empate da equipa do Rui Vitória, lance com Rubandias a levantar para Seferovic, ganha de cabeça, deixa para Jiménez à direita, atenção ao Benfica.